E aí Ah parece que estou a encontrar aqui umas pessoas conhecidas Ah, o que andas aqui a fazer? Andas aqui perdido com o tempo destes, com frio e com chuva, ai Jesus! Só aqui nesta terra, porque lá na minha estava sol. Era? Não, aqui está frio, tem chuva. Olha, o que é que andas aqui a fazer no meio da montanha? Vela, se queres que eu trago o carro até aqui. Não, não. Já li. É muito o que está aqui na bala. Ali é a estrada que vai pancura. Estamos cá, é melhor que... Eu quando fui ao licenciado passei ali, acho eu. Exatamente. É uma paisagem muito bonita. É bonito, não é? E ainda para cima vinhas atrás da gente, não era? Sim. Eu passei, tu eras tu. Sim. Mas tu andas muito depressa e eu ando muito devagarinho. Não, não andaste muito depressa. E fui para outro sítio. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem ou não? Está tudo, olha, ando aqui a passar o gado. Onde é que nós estamos, Tota? Estamos em Amden. Amden? Sim. Cantão Schwitz? Não, cantão de Sant'Gal. Sant'Gal anda? Sim. Ah, e ali daquele lado é o cantão Schwitz? É, do lado de lá. De Bilton, para lá é o cantão... Ou seja, ali é o cantão de Glaros. Ali daquele lado. Aquela parte é o cantão de Glaros. Nós estamos aqui deste lado do lago que é Amden. e passando ali a Weizen para cima, já é o cantão Schwitz. Uau, então isto é... É extremas. Há o lago dos quatro cantões e isto é o lago dos três cantões. Dos três cantões. Não, este fica só em Sant'Gal e Glaros. Ah. Não chega ao Schwitz. Mas é muito bonito. É. E depois ali na parte de baixo vês o croft bed, como é que se diz em português o... Uma barragem. Porque não é barragem, é os motores a puxarem água. Sim. Para cima, para aqui, para a montanha. Para a localidade. Para a localidade. Que engraçado. Muito... Sabes que eu já fui lá, eu já fui uma vez lá em cima com a Margarida. O Hamdan. O Hamdan. O Hamdan. Foi lá que a Margarida me fez cair no meio da neve. Opa, tu és tão malzinha. Tu és tão malzinha. É mentira? É. Eu não te fiz cair, só te empurrei. Eu é que já não estou com muita força nas canelas e caí. Caí isto logo. Também é velhíssimo. Aquilo ali é filtra. Ali é caluzana. Olha, eu há 32 anos que não vou lá. Eu estava a filmar o caralho. Eu há 32 anos que não vou lá. Desculpa. Estás desculpada. Ai, estamos em direto. Em direto, em direto. Olha a Luzia. Olá. Luzia. Boa tarde, Luzia. Olá, Luzia. Boa tarde. Bem, já sei que temos que ir para Interlaken. Temos. Porque aí não há corona. Não, não há. Temos que ir para lá. Vamos para lá agora. Vamos dar um beijinho à Luzia e ao Rui e a todos. Não, eles não merecem beijinhos porque eles estão fugidos. Ai, estão fugidos. A Martínez diz que está muito gata. Agora estou zangado. Quem é que está a dizer que está muito gata? Ai, Luzia. Gata. Gata. Deve ter sido um erro. Cuidado com o corona, diz a Luzia. Luzia, vocês é que têm que ter. Aqui não há. Nós não temos medo. Vocês é que têm. Aqui também não há. Quer dizer, temos. Aqui também não há. Não. A gente ainda não vê nenhum. Olha aqui. Olha aqui. Diz que o corona só está a partir da meia-noite. Não há. Não há aqui nada. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um direto do Vosso Amigo Lajinha. Hoje estou aqui com este casal simpático. E a chuva? Gata, há um bocadinho de chuva. Um bocadinho é favorito. Tivemos a comer sopas. Beldroegas. E mais? E sopa de tomate. Sopa de tomate é para logo. Sopa de tomate é para mais logo. Foi o que o homem pediu. É isso que ele me come. Não é? É o que eu gosto. Olha a Marilena Sobral. Beijinhos, prima. Posso cercá-lo do Alentejo. Está a chover. A menina repararam? Está a chover bastante, sim. Mas com o Alentejo sobe. Uma pessoa... Não. Sobe pouco. Uma pessoa sai de Zurique. Está um calor. Que até estão lá a assar sardinhas ao sol. Chega aqui. E aqui já chove. Olha. Não trouxeste casaco. Não molheste. Não faz mal. Pode ser que eu cresça. Provavelmente. Se lá daquela de cima. Da outra lá da parte de cima. E é melhor a vida. Pois. Além em cima? Sim, naquela parte daquela de cima. Digo eu, não sei. Não sei. Houve uma vez qualquer que nós viemos aqui. Foi daquela vez que fomos lá acima ver a neve. E que se via mesmo acima a paisagem sobre o lago. Pois só se for lá acima mesmo. Só for mesmo lá para cima. Pois. Mas ali para baixo. Vêsse o lago todo mesmo aos pé. E vês as montanhas daquela. Muito bem, muito bem. Olha aí. Eu pensei que estava a fumar. Está mesmo a chover. Já está. Opa. Olha ali tão lindo. Ali daquele lado. Olívia Vitória diz. Olá amigos. Sítio lindo. Vocês. Tem sítios lindos. Aqui está a 33 graus. Ai que era dia que ia chover e cobrir. De calor. Que frio. No entroncamento estão 40 graus. Ai meu Deus. Eu entrei a comprar aqui um bocadinho. Olha ali aquela montanha ali tão gira ali. Já filmei. Já filmei tudo. Agora vou filmar aqui as covos do vizinho. Olha que está mesmo a chover. Olha. Mas o vizinho tem os tomates murchos. Olha lá. O vizinho tem os tomates murchos. Tem os tomates o quê? Estão murchos. Coitados. Já vem arregaçado. Se chover muito. Só molha os ténis. Pois é. Olha aqui os tomates do vizinho. Mas não é do primeiro andar. Olha o melão. Olha ali o melão tão bom. A chance é mesmo daqueles suíços. Melão. Melão suíço. Melão, melão, melão. O que é que fazem as flores no meio das covos? Pois, fazem flores. E está mesmo a chover. Pois está. Melhor é irmos embora. É, se calhar é. Tu estás a ver a mulher. Há 33 anos estou na suíço. É a primeira vez estou a ver-me hoje assim na terra. Eu também. Ainda mais nunca tinha visto. Melões aqui. Olha que eu estava esperando. Vamos lá ver o que é que tu nunca tinhas visto. Ah, mete os melões assim com esta rede. É. Eu também nunca tinha visto os melões aqui. E... Eu costumo ver os melões quando vou à casa de banho. Veste vestidinho à verão, chegaste aqui e apanhaste o inverno e estás lixado. Tchau, Ricardo. Olha... Estás sempre a filmar, pois não? Sempre. Ai, caramba. Olha lá. Sempre a filmar. Tio José Ribeiro diz, boa tarde, sobrinho, venha ter connosco a Interlacan. Não vamos não, senhor. Não vamos. E a Luzia diz assim, o Lajinha diz, o Lajinha deve ser, já não sabe o caminho para a Interlacan. Sei, mas para a gente ir aos sítios temos de ser convidados. Né? Opa! É sempre a mim. Olha, estás a molhar, hein? Olha aqui. Estou molhadinho já. Pois estou. Aqui um casaco do mais caro que há. Jesus! E agora aqui apanhar uma molha destas. Pois é. Vamos embora que está mesmo a chover. Os guarda-chuvas estão lá no carro. Estamos a brincar aqui com o nosso pessoal amigo. Olha, na Teixeira da Luz pergunta onde anda guarda-chuva. Isto é a blota. Olha. Não, isto é do castanheiro, isto não é blota não. Parece a blota também. Valsinha, mas é diferente. Tu mas achas que isto é uma blota? São blotas mas é do castanheiro. Né? Né? Tanta formiga. Olha aqui. A blota lá para baixo para a lenteja é diferente. Tanta formiga. Estás a mostrar? A Jenny diz para irmos a luzerna. Olha, vamos a todos os lados. A Jenny? Jenny. A minha filha. É a tua filha. Acho que não. Jenny Neves. Ah, não, não. Olha, está mesmo a chover. Vamos procurar aqui um sítio. Oh pessoal, é só para vos dizer que aqui a Farol Ferreira ia morrendo há pouco. Porque eu meti o carro aqui e ela pensou que nós íamos entrar por uma ravina abaixo. Mas nada disso. Já está, já está. Bem, então vamos lá. Bora? Não. Vamos em direto. Tu seguras na gaita. E lês os comentários. Espera aí que é para pôr o cinto. Está tudo molhado. Agora vamos para cima ou para baixo? Ah, para baixo. De certeza que não grado. Para baixo não. Não, não é para aquele baixo. É aquele lá. Também não podes ir pôr isto para a frente? Evita de ir aqui a minha cara todos os dias. Eu estou a dar para que as tuas cansam-se. Ah, assim está bem. É linda como o sol. É linda como o sol, mas não queremos. E tenho as lunetas todas molhadas. A rádio. Ora, olha, estão a verem? Se vocês soubessem o que está aqui, este buraco aqui sem fundo, cara é? Estás a rir, mas eu não lhe acho muita piada que isto aqui era muito fundo. Olá, Margarida MGO. Há horas felizes. Pois há, não há amiga? Que sorte. Pronto? Hoje é o meio-dia. Há horas felizes é normalmente o que se diz quando vamos ter um filho. Ah é? Caralho, já não tinha dado para essas coisas. Agora são netos, lejinhas dá-me um neto. Vamos lá então. Ora, vamos lá então. Mas isto é uma hazinheira? É o quê? Isto é uma pareira, uma macieira. Uma pareira, uma macieira. Opa, tem as lunetas todas molhadas. Há muita macieira. Já, mas calhar agora temos que ir para cima. É. Vamos mais para cima. Ora, para cima. Não consegues ler os comentários ou consegues? Consigo. Margarida deita-o-lago. O que é que é deita-o-lago? Escreve com devagar que a Margarida não sabe escrever. Não sabe deite-peço. Nem estava a ver a paisagem também porque eu também queria ver. Estava vendo a tua casa. Alice Caldêncio diz, já não vais ter a tua terra. Ah pois não, por este caminho não vai lá não. Ana de Lusteixeira, não sei se sabes quem é, diz, Margarida deita-o-á-o-lago. Tadinho, até já não precisa de apanhar água, já apanha aqui mesmo fora. Não precisa de ir para dentro do lago. Diz a Lídia Martins, uma alentejana com medo dos buracos. Ai, a Lídia, há buracos e buraquinhos, aquilo era um buracão. Pode-se parar aqui. O meu já foi, diz a MGO. Não sei o que é que ela já foi. O buraco dela. Ai, o buraco dela já era. Corta a barbalajinha, diz a Jenny Neves. Betinho Raton diz, aqui em Serpa estamos com 39 graus e os meus amigos na chuva. Já viu? Vou mostrar ali ao pessoal. Divirtam-se. Beijinhos ao senhor do primeiro andar. Olha, queres levar o guarda-chuva? Não. Vou só aqui mostrar um instante. Queres ver? Uma vista maior aqui sobre o lago. É lindo. Era esta vista que eu falava aqui a mais... Aí era. Aqui a mais... Então podias ir ali assim, à vinda para baixo. À vinda para baixo é capaz de se conseguir filmar melhor. Portanto, e se não tivesse a chover ainda era melhor, não era? Diga lá para o São Pedro, para ele fechar a torneira. Fecha aí a torneira ao São Pedro. Olha, está aqui a Dina Silva que diz boa viagem. Muito obrigada. Dina, beijinhos. Acho que o meu carro já não está com força para subir aqui. Ah é? Do teu peso. Que agora estou mais magra. Está a saber? É aqui deste lado. Opa! Mas tu vela, onde é que tu te metes rapaz? Que isto aqui é uma curva. Acho que já vou fora da estrada. Ai Jesus. Quando ias para baixo? Opa! Era isso que eu estava a dizer. Era isso que eu estava a dizer. Os vidros estão todos molhados. Não sei nem quase nada. Quem é que abriu isto? Já estás com molhado. Abre-lhe os vidros. Abre-lhe os vidros. Abre-lhe os vidros. Abre-lhe os vidros. Olha lá. Olha para a frente, rapaz. Jesus, que isto aqui tem uma altitude desgraçada. Se não, olha. Onde estão? Estamos em Wezen. Amden. 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 Cantão St. Callen. Isto é tanta gente a escrever que eu não dou a conta que isto... Então assim o cantão de St. Callen é enorme. É o cantão maior da Suíça. É. Diz a Lidia. Bom passeio não se constipem. Pois é. Eu não sei se me constipo. Agora que o rapaz vem todo vestido a verão. Mas o mural tinha de imos diz. Olha que três da vida aerada. Cocó, ranhetas e facada. De chuva. Está lindo. Salve-lhes para todos. Estava mais lindo se fosse sol. Pois estava. Mas ele só vem cá nos dias de chuva porque nos dias mortos não vem ter com a Margarida. Ou há de ser com... Como é que se diz? Um inverno tremendo. Com uma neve desgraçada. Tu lembras quando viemos aqui para a neve? Quem é que se esquece de um dia desses? E o carro depois para baixo, como era automático, começou a meter-me tantas mudanças. Eu pensei... A gente vai aqui para dentro do lado. Eu estava a ver que ia parar ali em dois tempos. Olha. Opa, isto é tanta gente a escrever que eu não dou a conta. Ela é tudo. Olha aí uma lente já. Ah, onde? Isto está lá de bordo. Ah? Aqui deste lado vê-se mal. Tem que ser mesmo de frente vê-se melhor. Primo, quando vês a Portugal ver a nossa família só queres a Suíça. Coitado é que é que ele dá os francos. Quem é que é a prima? É. Espera aí. É a Maria Helena Sobral. Ah, e a primeira Maria Helena Sobral. Veja para ela. Pois. Lá em Portugal não há euros. Não há euros, não há francos. Pois. Mas os euros são melhores que os francos. Pois são. Pois são. Mas lá ninguém os dá. Aqui também não. Aqui não trabalhas. Aqui também ninguém dá. Tens que trabalhar. Opa, já estou a ver que estou condenada a Vicente para subir estas montanhas contigo. Ou de muita neve ou de muita fria e chuva. Que é o dia de hoje, não é? Ah, isto aqui tinha uma cascata. Tinha. E se calhar há de cá estar. Ainda ninguém a levou, não? Isto é privado. Privé. Não é para ti. Está ali dizer porque é privado. Portanto, passei aqui pelas montanhas. Suíças. Mandem chuva para Portugal para apagar os fogos. Bom passeio. Beijinhos. Pois. É ali a Silva de saudadinhas. Saudades de um bailarico. Não, não. Onde a gente esteve foi mais para cima ainda. Isto aqui era uma discoteca. Aqui, aqui há problemas. Ah, pois. Era nos encontros. Era para aqui que vocês vinham. É. Ai, Deus. E eu trabalhava ali na povoação ali em baixo e nunca o encontrei. Vê lá. Sabes que vinha para aqui. Vê lá. Eu morava ali em baixo e nunca o encontrei cá a vez nenhuma. E eu também cá a vinha. Pois está. Quanto mais para cima pior. Pois está. Quanto mais para cima pior é. Quanto mais para cima pior é. Quanto mais para cima pior é. Às vezes podíamos subir tanto que ficássemos em cima do voeiro. Às vezes também podia acontecer. Lindas imagens. Shhh. Aqui por acaso não estão muito bonitas. Vamos girar para trás. Porque agora quanto mais para cima fores. Pois. Mais no voeiro. Tinhas que subir muito. Para. Para. Mas lá em baixo o lago também é bonito. É. Para. Para ficares na parte de cima das nuvens. Também é espetacular. Olha lá. Pois é. Ficar na parte de cima das nuvens. Só estive uma vez assim na parte de cima das nuvens na Serra da Estrela. Aham. Mas isto está mesmo a fazer impressão aos ouvidos. Pois faz. Pois faz. Acho que é a subida. A ti é aos ouvidos. A mim é aos braços. A balda aqui. Com os braços que nem os mexe. Para ir aqui. Pois é. Chego ao doutor. Não sei. Fiquei com os braços imobilizados. Culpa de quem do lajinha. Como sempre. A lajinha que é sempre o culpado. Sempre. Sempre tu és o culpado. Porque se tivesse cavido no verão. Nisto não acontecia. Né. Uma pessoa. Assim nisso pode nem mexer. Está tudo amolada. O que é da área municipal? É Gemeinde. Gemeindehaus. Gemeindehaus. Olha. Gostar-se ver aqui uns prédiozinhos e tal. Isto é pena que estou no inverno para vir para aqui. Também há Rathenhaus. 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 O que é que se faz lá na Rathenhaus? Rathenhaus. 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 Eu acho que aguento há dias que nem por isso. Rathenhaus. 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 É para que o gajo está a reduzir. Não. É para não ir pela montanha abaixo. É. Já viste isto aqui com gelo? Olha. Estas a ver? As pessoas precisam de acreditarem em Cristo. Olha. Ai, ai. É. E foi alguém que faleceu ali, sabes? É o alentejano. Olha ali. Este coitado está a ver chover. Timanelli. Boa tarde. Então não é assim que se diz lá no Alentejo Diz o Álvaro Pereira Aqui é em grândula 38 graus Com muito calor Pois e aqui também está Um calor desgraçado Aqui são 12 graus É quem me vir e eu estou vestida ao inverno Estou vestida a verão Nunca ficamos Porque é assim Tu és alentejana Mas estás cansada com o Tota Que já é mais para a Zona de Coimbra A Zona de Coimbra já é mais fresco É mais frio É mais frio do que no Alentejo Eu continuo alentejana e está 100% Masa pura Mesmo no beito a gelo Tenho calor a ver Ora não, homem quente És uma brasa, como dizia a outra És uma brasa Fernanda Brito dizia no Algarve também Diz a Elia Silva Quando vens cá Alaginha Oh, tanta gente a chorar por Alaginha Olha Alaginha, tens de lá ir Não, melhor elas irem cá todas Porque é Ah, isso tinha que ser já um caminhão Já não era uma caminhão Tinha que ser um caminhão com muita gente Olha, isso aqui Isto aqui não se vê, pá Basta lá o vidro Que é para ver se limpa o vidro Acaba que ainda deixe que ir o telemóvel lá para baixo Lá vai o telemóvel de Elaginha Sabe qual é que é a minha sorte E a sorte de todos De não estarmos aqui a ouvir a Margarida Ah Do vidro de aberto É porque estamos em direitos Não é? Ela já estava Ai, mas está bem Olha, para não dizer alguma Como disse há bocado Oh, mas também estás sempre a gravar É uma pessoa, olha Olha, fecha lá isto É olhar lá o meu cabelo Mas é um frio Vá lá, fecha, fecha Fecha, fecha que está frio Esta hora já estavas a dizer Ai, o meu cabelo Ai, o meu cabelo Pois o gajo começa logo a encolher todo Mas, ó pessoal Vocês não concordam comigo Aqui na Suíça Há uns cabeleireiros muito estranhos Deixam os cabelos maiores De um lado que do outro Pois é É uma moda franciscana Eu faço Olha, isso foi para mim, não Claro, é para ver É para ver o teu cabelo Olha, agora toma lá o teu cabelo Como é que ele está bonito? Está lindo Tu não tens problema que ele fique encolhido nem nada Agora eu Está todo do mesmo tamanho De um lado e do outro Não está não Em cima está meio aqui embaixo Está deficiente Sabes que eu no outro dia fui ao barbeiro E depois eu queria dizer a ele Que queria o pente 3 Ai, Jesus Mas eu enganei-me Ao invés de dizer Try this eye Então eles fazem logo assim pelo meio Toma E disse assim Olha, já fostes Já fostes E barbo é Bart? Bart Bart É difícil Olha aqui um túnel Bart Razir Vamos no túnel agora Agora aqui não chove Aqui não Mas as descovas dizem que chove E o chnolce é bigode? Chnolce Chnolce Por isso é que os suíços dizem Chnura sua Chnura é É fechar Chnura é a boca Só que eles dizem no dialeto Estás a ver? E chnura é o bigode É verdade, é ali É um grande problema quando encolhe Quando estende ainda vá que não vá É como se fecha o bigode Exatamente Porque os alemães dizem Chnolce Já viu, Lídia A minha sorte Com um chofer destes Não é para toda a gente não Pois, mas isto é difícil aprender esta língua Hoje tive sorte Hoje é o meio-dia É suíce É complicado E a Schlossene é que é fechado Fechado É Que a Schlossene é fechado Agora está aberta Mas é para a chuva A Paula da Luz pergunta Quando é que vais à Alemanha Opa, lá, arranje-lhe aí um contratozinho Que vai logo E a Schlossene Schlossene é castelo Está bem Diz lá E que a Schlossene é fechado Estavas a dizer ontem o quê? Que a Schlossene e que a Schlossene Olha, ontem Está bem, já No No túnel Em Basel Em vez de sair Na última saída Não saí Fui parar na França Ai, Jesus Diz aqui A Guida Silva Oh, Guida Eu também sou Guida Sou Margarida Também posso ser Guida Diz Diz o quê? A senhora é muito divertida Olha e faço os possíveis, não é? Tem dias É porque ainda não havia onde é nada Agora Viras aqui Aqui à esquerda À esquerda Para a direita Não tem Não tem saída Oh, vale-me Deus Hoje tem dois Tem dois à altura À altura e à descida Olha, lá vamos a gente para a descida Olha, aqui é que eu trabalhava Porque isto era dentro de um restaurante Aqui Dos três coisas Agora não posso dizer o nome Era um restaurante Agora vai para baixo Não pode dizer Isso foi no tempo No tempo em que o homem ia lá acima Não, em que tu não sabias ainda Que os imigrantes Metem-se debaixo de uma árvore E caem os frangos Ah, pois era Trabalhaste Pois, infelizmente Eu não tive sorte nenhuma Como nunca tenho sorte Olha, tive de trabalhar Oh, eu tenho de procurar contigo Comeu a sorte Pois, eu trabalhava aqui O homem ia lá para cima Não nos encontramos Vez nenhuma Já viste? Olha, este restaurante aqui Também é muito chiro Já cá estive Cá dentro é muito chiro Total, convidaste o teu amigo Para vir aqui, ah? Pois, mas isto também é tão caro Que acho que é melhor Não convidarem É melhor ser convidada É, estes restaurantes são bonitinhos Mas depois Pagas o bom Lá vêm os francos ali A arder Vês esta casa aqui Também Sozinha Aqui ao pé do lago Já temos aqui um lago É, também é verdade Até pode custar uma casa desta Uff, milhões 5 ou 6 milhões Ah, pois Portanto Isto aqui no verão É muito concorrido Muito, muito, muito É uma zona muito turística Olha, campeira É proibido acampar É proibido acampar A gente também não vê acampar Também com um dia deste, descredo Por causa do coronavírus Não pode acampar Olha, e também tem aí um túnel Que a gente só pode passar Deve haver aqui pessoas Que nem armaram a barraca Onde é que é este túnel De escolar? Pode ir à frente É, ir à frente É, ir à frente Estás mesmo à beira do lado Ai, eu só passo com o meu marido Não passo aqui sozinha Se não enganaste Oh, Fogo Se me engano no horário Oh, Xissa Olha que ainda trouxe relógio Então, mas acho que o carro ainda tem relógio Não, eu sozinha não passo este túnel Está querendo? Então vamos lá ver É bonito Mas já viste-se enganas nos horários Que é a... Ai, não Mas podes ir? Pode Só, mas só podes... Ai, espese-te-se Está apese-te-se Não podes passar, está fechado Mas podes ir para a frente Podes ir para a frente Ela está aí, é fechada Agora não podes é passar mais para a frente Olha, ainda bem Porque isto aqui é tão perigoso Mas é bonito Ou não, ou és tu É este tú Eras tu que os farás E podemos parar aqui? Pode E até podes ir mais para a frente Mas a frente ainda não vai mais para a frente Porque quando não pudeste passar Eles dizem Ele está lá o sinal Que não podes passar Mas ainda dá Ainda dá para dar-te a volta Dá É muito bonito E depois lá em cima O Restana também é muito bonito Só que... Ai, olha lá os ferros Olha que ele já se encostou Só que é muito perigoso Porque só passa um carro mesmo Não passa mais nada É só um carro de gasavias E é aquelas horas E é aquelas horas Ainda podes ir Ai, não Já não podes É só até aqui mesmo Agora chegaste aqui e parou Pronto É Mas ainda É porque eles andam em construções Se já estão a... Depois que tu passaste lá Estregaste o túnel Pois, às tantas Já nem sequer Ai, os túneis Podíamos passar Mas era a pé Ai, agora podes lá ir a pé Pois Mas agora está a chover Os túneis são bonitos Mas Estou A adorar Ouvir falar A lentejano Ai, eu não falo a lentejano É Esse E aqui é Não, falo, falo Ai, olha a tua coisa encolheu Que giro Põe lá Aqui quer ver essa coisa A vir para fora outra vez Ele tem uma coisa que encolhe e estende Querem ver? Olha, toma Vá, agora encolhe A tua fica sempre... A minha fica sempre de fora Nunca encolhe Olha, viram? Não, eu sou um gajo envergonhado Ai, que giro A reloginha tem uma coisa que encolhe e estende Toma Vá, então vamos lá Mostrar aqui o lago agora de perto Olha, leva o guardo da chuva, rapaz Está a chover? Pois está Olha, estás a ver? A Lídia que é a minha amiga Uma amiga como deve ser Diz Com esse condutor passas em qualquer lugar Ai, não, não Nem ali passas Nem ali te safas Não, não Ali não há condutor nenhum que te salve Olha A Catarina Diogo está a perguntar se és tu quem encolheste Ah, isso não sei Eles já andam a encolher Já no tempo das encolhas Estes cá estão aí à espera Ai, é sério? Eu pensava que eles estavam estacionados Pois eu também, mas se calhar não Vamos lá ver isto Se calhar eles podem passar Vamos lá ver melhor Ai, os carros estão a andar Estão, a gente pode passar Quando eles forem a gente vai atrás deles Até mais, como é que é? Não, mas está ali a dizer que é proibido Porque estava fechado Porque eles têm ali uma cancela Só se a cancela abre Então, e a gente não são pessoas para pular a cancela? Ai, eu não sei E hoje ainda há pouco de certeza Há de certeza Olha isto Aqui é um guarda-chuva colorido Ah, então isto é tudo coisas muito lindas Está a chover É para nem andar à semana É Claro que é um excelente É que sim, é excelente em tudo Ah, é tudo, não sei Mas tu achas que eles estão estacionados? Pois, eu também não se faço ideia Mas que eles estão na espera estão Olha, aquele já se cansou Já vai virar para trás Opa, não mostre desempenho a cara Mostra para ali para aquele lado Senão as tuas cansam-se de me ver Ai, estão-te a ver as rugas Mostra lá Já tem algumas Ui, tantas Já são 32 anos a aturar só A aturar muita coisa Já estou a ficar velha Já estás aquilo que estás aqui molhado Já se nota Olha, olha A Guida Silva mandou tirar isto E manda a gente meter a paisagem Que ela não quer olhar para nós Ah, é sério Olha Guida Silva Estava aí, eu fico já com uma fã No fim, olha Já se for Se calhar Se calhar não somos bonitos Olha, se calhar somos feios Oh, com raio Andamos aqui a apanhar a chuva Para lhe mostrar aqui estas coisas Queremos 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 Que horas são? Não sei Que horas, espera aí Segura aí São Faltam dois Três minutos para as cinco Três minutos para as cinco? Sim Agora é às cinco Às cinco? Sim Então vamos para a fia Ah, depois só temos Quize minutos para passar É? Então vamos Olha, aquela Sabe-se disso Já está a ficar cansado Ou até Depois é até De lá para cá É aos Às cinco e meia É cinco minutos Por 11 De 30 A 35 Exatamente Então vamos passar Já agora Já que estamos aqui Vai, vai lá Vamos lá, então Oh senhores Você é sempre em direto Olha, a coisa já esticou outra vez Já E podes meter aqui Espera aí Estava quieto E podes meter aqui Podes meter o GPS Está bem Está a chover Está, tchau Desculpa São excelentes Mas gosto de ver O sítio em que estão Está bem Guida Tudo bem Não faz mal A gente percebe A gente percebe Que você não nos quer a ver Olha lá Mas aquilo Aquilo ainda é pior do que eu Até mas o homem Deve estar com dor de barriga Ora vai para a frente Ora vai para trás Ora vai para trás Bom, se amanhã tiver mais Matendinite Já tenho uma Agora fico com duas Por culpa do lajinha Dá lá espaço ao homem Que o homem ainda sabe Para que saiba ir para a frente Saiba ir para trás Então enquanto ele cida Eu volto Até agora encostas Olha E ele agora diz Até este Que é igual está maluco Agora fico ali Ao lado do outro Mas aquilo Não estou a perceber Aquilo tem ali uma Uma cancela Quem é que abre a cancela? A cancela só está fechada A meia Ah é? Está a 50% É como tu Mas aqui não consigo Olha Ah é? Toma Que é para te verem bem Vá, diz lá qualquer coisa Conta a Emane Qualquer coisa Qualquer coisa Já disseste tudo Não tens frio Andas Este rapaz veio Veio a verão Tu não vejas que eu tenho 30 anos Anda lá que está a passar Ah pois Agora percebi Quer dizer Que o barilho vai também Que agora Que agora é do verbo Aqui está o horário Ah pois Eu vi aqui a cancela Mas é só um bocadinho Olha aqui em cima Na placa Está lá o horário Mas se eles passarem A gente também passa Tu vais sempre atrás deles Não os percas Não podes é parar no caminho Porque se Agora para cá Tem que ser aos 30 e 35 Tens que passar Neste tempo É Tens 7 minutos Para passar até o fim Exato Então temos que acelerar muito Ah vai já atrás deles Que está Dá sempre Dá sempre Olha aí Olha aí É lindo Isto é um local Lindíssimo Vamos abrir o vidro Não faz mal Margarita Já tens a ter o bello Todo desarranjado Opa aí Eu vou ficar doente Hoje já tenho Me atendimento num braço Agora fico com 4 Estou-te a dizer Que isto Já só passam carros Quais a ver Por isso é que é que tens Veja que eles passam Tempo a passar Estás a perceber Estás aqui na beirinha É e agora Quando tu entras nos úteis Não nos úteis Nos túneis Ainda é pior Olha este vai a pé Que não tem problemas Com o trânsito A passar daqui Para meia hora Que pôl Tens que voltar outra vez As pessoas andam muito a pé Isto Quando o tempo está bom É bonito Estas estão em cima A árvore É Está tudo verde Não é Vais entrar Dentro do primeiro Isto é muito agido É Tão lindo É um túnel Por isso estás a ver O que é Agora daste aqui Com um carro No solopos é os bis Daste com um carro Aqui de frente Vai aqui a margarida Afaste-se Ai vale Ainda está a deixar Mal maluco Isto é o segundo É muito chido É uma maravilha Olha Toma até já Isto apita por todos os lados Ainda lá que eu não podes parar Não Tu não te afaste muito Eu tenho sete minutos Para passar isto Como os outros também querem Ué Desde tu livre Tu ficares aqui no meio Como é que tu desafavas Marcha atrás Pois E Se ele vai aqui sozinho E já vai Com isto A apitar por todos os lados Nem as pessoas A pé passam Acelera rapaz Acelera Acelera Que a gente não tem que passar isto Ai São sete minutos Está bem São dois quilómetros e setecentos Métodos Ai Jesus Ainda bem que eu tenho um carro pequenino Se eu tivesse um carro grande Acho que ficava nas pedras Já passei aqui com um meio do 15 Isto aqui não tem radares? Não À velocidade em que tu vavas Estou a dizer Isto aqui é Bombar a água Lá para cima Está a aldeia Aqui tens que ir Quase parar Ainda querias aqui os radares Não sei paraquê Só se for para Resistar alguma batida Ai as minhas Tentas indenitiz Amanhã tenho quatro No lugar de uma Deixa lá Estás com um bocadinho Dino e te mais estás feliz Muito obrigada A parte me toca E se trouxeres para aqui Uma carrinha Ficava cheio o teto Ah pois era Também não pode vir para aqui Assim a qualquer altura Isto é bonito mesmo É um espetáculo Eu não é? Isto é tipo Tendo bonito Que eu falo Isto é tipo E ele dá-lhe O teto diz para nós Barrapar os vidros Os vidros Os vidros Estão bem Mas tu vais muito devagar Mas o meu carro não cabe aqui Não não cabe Está com uma outra Entraste e também saís Exatamente E agora vai Está aí um restaurante à frente Exatamente Agora vais ainda para lá Pagar o geladinho Agora pago o geladinho Com este frio Não sei Ah e aqui com os gelados sempre Lá dentro está a caladora Pois é Olha veis Nem as tuas cabem Têm que se encostar E agora é para cima ou para baixo? Mas para cima Para cima Para cima? Então Se calhar não era É aquilo vai para cima Mas era para ali Para o restaurante Era para ali Era para baixo Este maluco Vem para lá para cima E a gente vem atrás dele Oh Mas para a montanha Vamos O restaurante era para baixo Pois é Esta vai toda a molhada Pois era lógico Mas a gente agora não pode virar Pois não Não tens para onde sair Vamos virar aqui Exatamente Não Opa Você quer virar para onde? Agora tens que agramar Não O restaurante é aqui em cima Mas ele agora pode virar para baixo Ah pode ser que deias Para os dois lados Eu também nunca vim por aqui Também não sei Por aqui não Eu vim cá a pé Então deves ter demorado um ano Para chegar aqui Ah é longe Isto ainda são uns quilómetros Ah e esse maluco vai ir para o fim Não é para onde? Longe Olha lá Mas há mais carros a irem lá em cima Não há nada Até não estou a ver Sim sim Olha lá Mas isto é bonito Isto é bonito demais Eu não estou a ver agora Para onde é que vai isto aqui Pois nem eu O restaurante não é para o de lá O restaurante é ali em baixo Não sei que a gente vai sair Ali acima a Amden Pô isto só pode ser Olha não sei Estou com uma outra Agora entraste Tens que sair Pois Mas agora não tens que Vais a Amden Vais sair Sabe onde é que a gente vai sair? Ah Há gestão Seis de ski Ah é? Exato Ali aquele cruzamento Enganou-nos Pois foi Mas agora também não podemos ir para baixo Pois não Agora tens que seguir em frente Isto como é um sítio que a gente também nunca cá vem Não é? Há as tantas vezes ao restaurante que isto já dá a dar a volta Não vai dar Sal como podem ver isto é uma grande loucura Isto aqui já é o restaurante Aqui A gente está cá A gente está cá e ainda está para contar onde é que estamos É aqui? Sei lá Até os gajos estão a continuar a andar A gente vai atrás deles Está aqui a dizer Olha está aqui mais uma hortinha Mas vive aqui gente Já viste isto? Eu nunca aqui vi Eu também nunca tinha vindo para aqui Uma casa? Isto são casas mesmo típicas finças não? Não te percas Olha até a mulher está de boca aberta A ver a gente Pois só pode ser Ai onde é que a gente se meteu Olha mas até é bonito É é Olha e diz que é Somos bem-vindos Diz ali a placa Olha ainda aqui há muita casa Aqui no meio deste E cabras Deste buraco Estão os bacanas que vivem aqui Isto aqui é uma desgraça Eu agora não sei como é que um galho Depois vai sair daqui E depois não é melhor metermos o GPS A gente já deixou de ver os carros à frente O outro já desapareceu Isto agora parece um caminho para caminhar Vamos agora não podes andar para trás Não podes andar para trás Olha lá isto é um caminho para caminhar Não passa aqui carro Anda lá paz Anda lá sempre para frente Até agora o que é que queres fazer Agora tens que ir Agora dá um pouquinho para fora A caixa ali começou a banar a cabeça Não passa nada Vamos ver o que é que sai Gente tem que ter saída Tem porque Se eles estão Venha para cá A gente também sai para trás Aqui tem garagem É porque já vi Aqui carros Ai Jesus Olha o teu dia hoje Olha lá Filma lá a montanha ali em cima Estão a filmar tudo Queres tu que a filma Isto está muito escuro Não se vê Está no voeiro Isto ainda vai ter A bala de tarta Olha Tens gasolina Que isso é o que importa Tenho Pronto Há de ser mal Há de ser mal Que a gente está daqui A 600 km E nem encontramos a saída Mas há aqui gente Que há aqui carros Olha velha Meu Deus O sal diz Que somos malucos Ai eu até também estou a ver o caminho Porque eu também nunca tinha visto Não é Diz para mim é ótimo Perdida na Suíça Ah perdida não Perdidos Perdidos na Suíça Olha aqui Ali Estás aqui Estás a chegar agora Lá no estado Ai vale Ai meu Deus Estou aqui perdendo Um posto de eletricidade Ai Jesus Olha E agora temos uma estrada Para cima ou até para baixo Agora estamos outra vez No cruzamento E agora? E agora não Espera aí Está aqui a dizer Os dias assim Ai Beto Vez é né para trás Lá no estado Ele não está para dizer Cinco minutos Quinten Ah Quinten Duas horas Quinten É como uma ilha É andar É de barco Está lá de barco Se é duas horas Vamos Mas é de barco E o carro fazes-lhe o que? Mas tu tens que dar o carro não mesmo O carro não vai para o barco E se o tubo dos carros vão nos barcos Aqui não Aqui não Aqui fica assim Aqui não Então mas temos que dar a volta agora para trás Então se é para ir para baixo Ah então Isto agora já não tem saída Agora aqui acabou É para fazer a rotunda Olha estes vieram aqui e pararam Se calhar não sabem o que vai fazer Tem gente agora para que lado vai Tens que voltar para trás Pois temos A gente aqui não pode ficar Vamos por ali Mas de certeza que se pode andar aqui de carro Estão não os vistos ali Agora é a primeira vez que venho para aqui também Pois Agora tens que ir para ali A gente devia ter A gente devia ter E devia ir em vez de biso atrás deste A gente devia ver direito Pois Os gajos vieram para aqui Se calhar perdidos com mais gente A gente vê atrás deles Olha mas já Está giro Não se vê tão bem como nós estamos a ver não é Pois a malta não consegue ver tão bem Agora está a saber o teu nariz Perfil É lindo não é Espetáculo Espetáculo Olha Ricardo O meu pai dizia Não te metas em cerilhos Assim te metes em trabalhos Muito certo Pois é Estás a ver No texto Não te vi Mas ela entrou Agora também há de sair Não sei a quando Ai Jesus Deixa-me as pretas ao buraco Mas tu também Tu também as pretas Se a gente perguntasse Ai a mulher já de mim Já está aflita Não Isto aqui não tem saída Tu tens de sair por aqui Obrigada Acho que vamos Para lá e mais Ai credo não Deus nos livra e guarde Ai Isto neve aqui Está nada de me levar Neve e nem é pouco Imagina lá andares neste caminho Com a neve Isto aqui é Os bacanos aqui de inverno Não estão Só com tratores E de inverno Estão para aqui Isto aqui é casa de férias Também Olha ainda teres A rede aqui Já é muito bom Manuela Gonçalves Olá minha linda Vou tarde Vejinhos Quero lá viver Ir viver Para aí Pois ao menos O vírus Aí não deve chegar Ai aqui nesta montanha Não chega Que a gente não quer Ó velha-me Deus O carro tem gasolina Diz a Esmeraldinha Diz a Esmeraldinha Mas ó Esmeraldinha Até não tem amiga Então se não tiverem Tem aqui dois homens Mijão lá para dentro Pronto A gasolina não tem Que ele é a gasolina Não tem gasolina Ai é a gasolina A Esmeraldinha É das resistentes Da minha rádio Fica até ao fim E ela diz Ai na mercada Não desista Não desista Senão Você é a minha alegria À noite Ui Olha aí os buracos Olha Já viste as tuas Andarem aqui a pé Mesmo assim Com o tempo Como está Fala aqui na sopícia Faz muito desporto Faz E mesmo Quer que esteja Mão tempo ou não Eles vêm igual É saudável Por acaso Eles fazem muito isso Mesmo a Esmeraldinha Que eu vejo Por exemplo Às vezes está a chover muito É um casaco E nem vejo Não andam aqui De guarda-chuvas É um bom casaquinho E está a andar Às vezes está a chover muito E eles não se importam Não Cuidado Ai o canito Olha o canito E de calções Olha lá para eles ali Vêm ali Fesquinhos Sem pressa nenhuma Andarem a passear Não dizem pressa A Julieta diz Julieta prestou Aqui com o Kevin Manda um beijinho grande Beijinho ao filhado Beijinhos para o filhado Kevin E para as manas E para as manas Pois claro E para a avó babada E para a avó babada Ai a Julieta agora Deve dar tanto beijaria Naquelas crianças Ai ela tem muitas carinhas Agora onde dar Quando cansar um Vai para a doutra Ai Jesus Ai este É aqui o restaurante Olha mas é bonito Isto daqui Vês Mas já viste também Uma tristeza viver Aqui no fim do mundo Olha eu há 32 anos Que há novinha Ah e eu há 50 E qualquer coisa O resto não tinha Olha passar as vacas Ah pode passar vai Ele baixou Ah baixou para passar Ele baixou para passar Danca amigo Danca Lhe vamos cordões para É Que é para as vacas Vão saírem do sítio É que é para elas passarem Ai agora tens que esperar Agora tens que ler a informação Ai eu não li nada Que eu não percebo nada disto O meu marido te lê 15 e que horas são? Não sei 17 São as 15 agora Então é agora 15 que é? Ah podemos passar Entre as 15 e as 20 De certeza achá-te? Sim está aqui Então não é 2 km Vê lá isso bem E é da Halbstunt E é da Halbstunt São 15 Até as 20 E das 45 aos 50 Pronto então podemos passar agora Quanto é que tem? Daqui a 1 minuto Agora é São 5 e 1 quarto Então são 5 e 1 quarto É agora Falta 1 minuto Falta 1 minuto Valenda não é Vem aí algum Perdido como nós Olha aí Acabámos por naver O restaurante Isto é que é aqui Uma tristeza Olá Jinha O que é que tu dizes Aqui desta aventura De doidos? Estou a dizer que é bonito Não é? E é de E se tivesse o dia bonito Era mais bonito Não é? Mas é bonito É Ah pronto O que é que é bonito É bonito sempre Diz ele Não sei A Fátima disse Que já andou por cá perdida E não seguimos em frente Voltámos para trás Mas nós seguimos Somos corajosos Então podemos ir Não é Tota? Sim Com certeza? Ah vamos lá então Agora Terça-feira recebo Mandato de cartas A dizer que andei Em sítios proibidos Com a carta Olha vês A gente Aqui é que a gente Andou por cima Mas também devem dar ao sítio certo Pois Aqui é Pelo visto O restaurante É isto aqui Não é Não Tem o restaurante Embaixo Mas vai Ai é o outro Que segue Para aqui Aqui está O coisa O parque de campism E essa merda Grande aventura Pois é É uma aventura Diz aqui Já não sei quem é Dá-lhe gajo Lajinha Diz Então podemos ir Sim lá lá Diz a catarina Muita gente era Para ali Era para baixo A gente devia ter ido Para aquelas Estás a perceber Agora estás a voltar Para trás outra vez E fomos para cima Ah espero que ninguém Se tenha enganado No caminho Credo Eu não gosto Nada de passar aqui Já há muitos anos Que aqui não vinha Já vinha a pé Até ali Aos túneis Sim Mas de carro Ali nos túneis A pé deve ser Muita giro É também é giro O que poderes fazer Era parar o carro E ir Ah não Primeiro tens que sair Eu ainda fiquei a pensar Duas vezes Não não Primeiro tens que sair Nem tens onde parquejar Fica tudo em silêncio Silêncio que se vai cantar o fado Ai que medo Realmente Sabi Pereira Olá Sabi Boa tarde Beijinhos Olha a Sabi Tem uma reclamação Já quis dizer em direto Ela disse Que não foste lá Buscar um saco Com Bel-Doregas A sério Mas inicia Onde é que ela mora Se ela não me disse Onde é que era Ela mora numa terra Com um nome Engraçado É com um nome engraçado Pois mas eu também conheço Tantas terras Com um nome engraçado Mas eu não adivinhava Que ela tinha lá As Bel-Doregas Não é Sabi tinha que me dizer Amiga Se calhar nem lá passei Agora perto de Setúbal Perto de Setúbal Também lá não fui O mais perto foi a Lisboa Levar a minha filha Do aeroporto Ao aeroporto Mas para Setúbal não fui Mas eu não sei porquê Mas tu hoje O que é que tu comestes É hora de almoço Bel-Doregas Diz lá Bel-Doregas Chupas de tomate Tâmaras com bacon Muito boas Porque a Margarida Faz de uma maneira especial Muito obrigada Mete um bocadinho Antes de fritar Mete um bocadinho No forno Para deitar aquela gordura Fica muito bom Depois Maçã assada O que é que havia mais Maçã assada Mete um túnel Que é bonito Vamos entrar no túnel Olha tem uma Só coisinhas Para engordar Acho que eu não te quero ver O rodinho Olha que giro E tem rede Tem rede aqui Não sei Rede no que? No telemóvel? Sim Os outros gais Agora vão passar Até hoje 20 minutos Podes passar 15 aos 20 A partir dos 20 minutos É que já não podes passar Estás a perceber? Tens de ter aquela tolerância E é negócio Que há tolerâncias Mas isto só mesmo na Suíça É que eles respeitam isto Porque se isto fosse em Portugal Ah, querida Então o que é que fazias aqui? Agora é só se ficar-se aqui À espera que lembras Exatamente, havia aqui batimentos E havia aqui tudo Não, havia Faziam com semáforos Pois Mas os semáforos já viste É a mesma coisa O sistema é o mesmo Se eles puserem ali um semáforo Só te vai abrir o semáforo depois Para entrares A Julieta Pereira diz A sardinha Gosto do molho no pão Mas o que é bom é a sardinha Não é o molho No molho no pão Eu gosto E pronto E depois havia também Só pasto de tomate Havia uma Assim massa folhada Com maçã Com maçã Mas o que se chama? Uma tarte? É tipo isso E havia mais um bom vinho E melão E melão É verdade E bom vinho Não está cá ninguém Para ir entrar Pois Então vamos outra vez Ai não Agora tinhas de esperar Agora tinhas de esperar Que os outros viessem Agora só podes entrar E aos 35 Pois Isto bate sempre certo Tem que bater Senão estás lixado Não A Julieta Pereira Diz que gostava de estar aí com vocês Olha amiga Não sei Olha que está muito frio hoje Vem Julieta Vem sim Estás a perceber Ricardo Porque é assim Vamos mostrar aqui Os dos 20 Os 15 Ai vou descansar os braços Olha ali um barquito Vês que o alemão Já vem atrás da gente também Olha o alemão O alemão já desistiu Vamos só até aqui A beira do lado Para fecharmos o direito O que é que eu ia para dizer Lá para cá É aos 15 E daqui para lá É aos 30 35 É engraçado E só mesmo na Suíça Porque isto em Portugal Iam a qualquer hora E pronto E lá em cima O túnel Onde passámos há pouco Sim O túnel O túnel Onde passámos há pouco Aqui uma das coisas Que me deixa mais impressionado Aqui é a cor da água É incrível Por que é que a água tem essa cor É porquê E sabe o que é que essa água tem Eles pintam Não, não Não sabe o que é que essa água tem É água da neve Não Vai e eu guardo a chuva Não sei A água tem esta cor Que quer dizer Que está limpíssima Ah, exatamente Limpíssima E eu gostava de ir para ali Para cima Estou a brincar Não gostava nada Não, olha lá Isto é bem de fundo Isto é para os barcos Atracarem aqui Olha ali Isto tem grandes montanhas aqui É como a gente Pedir ao mar e ver o fundo É clarinho Não tenho por esses Não tenho, não tenho É mesmo? Consegue-se ver Consegue-se ver aqui o fundo Já mostraste ali Ali onde As morales não diria Mas diz para irmos ao banho Estas montanhas são tão altas Que o novo eiro tapas E já E continuam para cima É o caso daquela Mostraste ali onde a gente passou Olha ali o barco Vai para Besen Lá em cima O barco Vai para Besen Não, Besen Vai, vai para Besen Vai para Valenstatt Ah, para Valenstatt Besen É ali do outro lado E eu para mim Como eu não percebo nada Do nome destas terras É tudo igual Não, não Para ali é Valenstatt E para ali é Besen E Val das Eguas Ficará para que lado Eu acho que é para cima Cota E Portugal fica para que lado? Portugal fica Para ali Assim Assim? Fica para Besen A gente tem Portugal fica para aquele lado O resto Eu já não esqueci onde é O norte O norte é para onde O norte é para ali O norte fica para aqui Para ali O norte é para ali Exatamente Eu estou aqui Tu estás no norte Então Olha se o norte é aqui Assim Portugal fica para lá Assim Olha o triste Mas fica para onde? Fica para aqui Ou para ali? Até o final Até mas estás com os dois braços abertos Para que lado Fica Está longe Portugal não é para o sul da Europa Portugal não vai para sítio nenhum Porque depois a gente quer ir lá e não voltar no mesmo sítio Pois e se eles assim já estão longe Veste Veste dos pontos cardeais é norte e oeste Este e oeste Não Vá lá o mergulho Vá lá Ai caralho Não está? Não está? Vá lá Um mergulho Vá Vá lá 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 Aqui também não está a falta Já está aqui já as pedras A Paula de Luz diz que estamos ao pé do rio Tejo É parecido A Julieta diz para usarmos a bússola É melhor A Cristina diz que está a 37 graus lá E aqui Pfff Há uns 10 Há por cá estava um 12 12 e 2 Mas e Zorico? Estava calor Ou até? Hoje de manhã não estava assim Agora tu sabíamos que tu vinhas Não, tu chegaste aqui e ficou assim tudo inugulado Tu que já sou daqui Tu vieste para aqui congelas tudo Mas realmente é bonito mostrarmos estas coisas às pessoas Porque Por exemplo, tu à noite fazes o programa da rádio Não tens lá este lago? Não Pois não Está a 15 quilómetros Mais ou menos 15 É um bocadinho ainda É Para vir aqui fazer, não é? À noite com frio, com chuva Olha o meu cabelo que encolhe todo Pronto E o Tota está a procurar de Portugal Vamos saber onde é Se está no norte, se está no sul Fique atenta Foi de subir ali se calhar Pois é Pois é Olha, vamos despedir esta malta Obrigado por nos acompanharem nesta aventura Aqui pela Suíça Ana da Luz Teixeira diz que eu trouxe a chuva Mas não Trouxe estes Que isto não estava a chover Já começou a chover depois de tu chegares Obrigado por nos fazerem esta companhia maravilhosa E agora, olha A festa vai continuar Mas sem vocês É? É, pronto Bora lá Ainda é muito cedo para aquela hora Pode-se caminhar por aqui Que isto tem aqui umas pedrinhas Bem organizadas A Marlene diz que eu sou um pescador A Marlene diz que eu sou um pescador O Tota já descobriu onde é que é Portugal O Tota já descobriu onde é que é Portugal O Tota já descobriu onde é Portugal Porque eu fui à tropa E ali? Vais a ver aquilo? Vais a ver aquilo? Agora vou Elas Elas dizem que eu sou um pescador em terra O pescador em terra O que é que pesca? Batatas? O pescador em terra O pescador em terra O pescador em terra O pescador em terra Pronto E assim foi Vamos dizer tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Vais a ver aquilo ali Vais a ver aqui Vamos lá ver aqui A bússola A bússola Então o norte é para ali Então o que é que eu disse? O que é que eu disse? Caralho Não fez mal Não fez mal Não fez mal Afinal o norte é para ali Sou ali O que é que eu disse? Portugal é para ali Ou sou ali Que engraçado E eu que achava Eu achava que o norte era para ali Para assim? A gente está na zona de este Este e oeste Estamos na oeste Pronto Digam aí Tchau pessoal Epá desculpem lá Esta boca agora que saiu É normal daqui É normal Tens mal educado Foi só uma pequena asneira Não faz mal Foi só uma pequena Depois agora vais ter que me ensinar Como é que se diz asneiras em alemão Que eu quero aprender Ai pensava que era em português Em português eu já achei tudo Cosmi 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 Pronto Eu agora vou aprender asneiras Depois eu ensino Tá bem Beijinhos e abraços Tchau